Homenagem aos fundadores do núcleo Hortigrangeiro, na região do distrito de Marechal Borma, como a gente diz, aonde começou o Chapecó. A reportagem é Giovann Petri e Arvito Concato. São 45 anos de história. No final da década de 1970, um grupo de pessoas foi selecionada pela IPAGRE e a Prefeitura de Chapecó através de um programa que existia à época chamado 4S, Saber, Servir, Sentir e Saúde, para morar aqui, no núcleo Hortigrangeiro. Seu Ovidio foi um dos selecionados para fazer parte da nova comunidade. Para mim foi uma surpresa. Eu fui escolhido, eu morava em Palmitos, eu participava daqueles clubes 4S, que a maioria do pessoal que veio para cá participava desses clubes. E daí aproveitei uma ocasião para conseguir um pedaço de terra, já era alguma coisa. Mas daí quando chegamos aqui, desde para fazer casa, tinha que fazer destacamento. Era tudo tipo uma invernada, abandonada até. Aqui neste local onde nós estamos, na região que pertence à comunidade do distrito de Marechal Borma, foi formado o Núcleo Hortigrangeiros. Um espaço onde 20 famílias chegaram vindas de outras regiões aqui de Chapecó. Aqui junto a esta cruz, onde em 1983 aconteceram as Santas Missões Populares, funcionava a escola e também eram celebradas as Santas Missas. Espaço este que, em breve, será restaurado e continuará fazendo parte da história da comunidade. Para comemorar as mais de quatro décadas da fundação, uma série de atividades foram realizadas. Primeiro a missa pela parte da manhã e depois homenagens aos fundadores do local. Nós participamos da construção da comunidade do núcleo e fazem 35 anos que nós nos mudamos. Outro fundador do núcleo é seu José Zanella, que veio da sede Figueira e foi o primeiro a ser ministro da Eucaristia na Capela da Comunidade. Eu vim já de uma comunidade onde eu trabalhava de ministro, né? Eu trabalhei entre lá e aqui 35 anos. Foi gratificante para nós, muito gratificante. Aqueles que chegaram em primeiro nessas terras, familiares e netos daqueles que já morreram, foram presenteados durante as comemorações. Alguns de forma muito especial. Naquela época era mais, assim, estudado o português, era estudado, assim, alfabetizado, na verdade, né? E história, a gente estudava mais as datas comemorativas. Reunir todas estas pessoas para celebrar os 45 anos do núcleo foi uma tarefa que precisou de empenho e pesquisa. No fim, tudo deu certo e todos puderam celebrar este raro momento em uma grande família. É o mínimo que a gente pode fazer por esse pessoal, essas 20 famílias que começaram a fundar a comunidade, em agradecimento a eles por dar o pontapé inicial da comunidade, a fundação.